Oi gente, tudo bem? Pra quem me conhece é só na Carolina e no vídeo de hoje eu tô muito animada porque é véspera de Natal, 24 de dezembro de 2021 e eu tô muito feliz porque eu amo essa época de Natal, eu amo Natal, então sempre chega essa época que eu sempre fico muito animada e vai sair três vídeos sobre o Natal, um vai ser sobre decoração de mesa, o outro vai ser de maquiagem, os dois vai ser de maquiagem. A maquiagem que eu vou fazer para véspera de Natal vai ser uma maquiagem mais fora da caixinha porque muitas maquiagens sempre vão com batom vermelho ou boca tudo, olho tudo, enfim, e eu vou sair um pouco disso porque... porque sim, porque não, né? Fazer uma maquiagem mais leve, uma boca mais nude, mas eu vou colocar glitter que também merece. Então, maquiagem mais pesada, assim, com batom vermelho e com o olho um pouquinho mais marcado vai sair amanhã, no dia 25 de dezembro. Chega de enrolação, vamos lá começar esse vídeo. Então, eu já fiz a minha preparação de pele, então já tá tonificada, hidratada e também já passei o primer. Vou colocar um arquinho aqui pra vocês conseguirem ver a maquiagem melhor e vamos lá começar com a pele. Eu vou usar... eu vou usar a base da Nia Secrets, que é a cor 10. Nossa, ela tá bem suja, né? Pelo amor de Deus. E... eu gosto muito dessa base porque ela é bem hidratante, já tem a pele mista. Então, quem tem a pele mista, a seca, vai amar essa base, ela é muito maravilhosa, ela tem um doce incrível. E vamos lá... começar. E também até um acabamento de leve a médio. Então, eu vou começar a aplicar em batidinhas. A esponjinha que eu tô usando é da Mari Saad. É super macia, deixa um acabamento da pele muito bonito. E ela tá disponível na minha lojinha, tá, gente? Eu vou deixar o link aqui também na descrição, se vocês quiserem adquirirem. E também tem vários produtos também pra cabelo e maquiagem que a gente ama, né? Eu usei quase toda essa base, tô usando o restinho que tem. Gente, esse ano foi muito especial pra mim. Porque foi um ano que eu ganhei mais inscritos aqui no canal, ganhei mais seguidores também no Instagram. Eu fico muito feliz, assim, que aos pouquinhos a gente vai tendo reconhecimento. O reconhecimento não é de imediato, é aos poucos mesmo, demora um pouco mesmo. Mas eu tô muito feliz. Antes eu tinha só dois inscritos aqui e agora eu já tenho 131. Eu fico muito feliz. As pessoas que vão se inscrevendo, vão se identificando aqui no canal. Agradeço demais cada pessoa que se inscreveu. É poucas pessoas perto de outros canais que são muito grandes. Sim, mas todo mundo começou do começo, né? Sei que foi um ano muito difícil, por conta da pandemia, também dos novos vídeos que estão aparecendo. Mas, tirando essa tragédia toda, foi um ano bem especial, assim, pra mim. Mas, se Deus quiser, o ano que vem vai ser bem melhor. Enfim, gente, eu nunca fiz um desabafo aqui. É quase uma aqui e fala, mas... É que é uma data especial, sabe? Então... Agora vamos para o contorno. Eu vou passar um bronzer. Eu não vou passar um contorno muito pesado, não. Eu vou passar este daqui. Que é da Vult. Eu vou passar este daqui, que é o pó compacto iluminador bronze da Vult. Eu vou passar um pouquinho deste aqui, porque ele é um tom acima da minha pele. E ele vai funcionar bem com este pó aqui. Vou começar com este aqui primeiro da Vult, sem ter iluminador. Pra poder fazer o contorno. Ó, gente. Ele é um pouquinho mais escuro. Então fica mais suave, mas eu acho que vai ficar muito bonito com o outro. Então eu vou passando aqui nas têmporas. Aqui na bochecha também. O que sobrou, eu vou passar um pouquinho aqui no queixo. Porque eu não gosto de nada muito marcado aqui embaixo. Mas se você gosta, pode passar, tá, gente? E eu já vou fazer o contorno no meu nariz. Vou pôr o mesmo contorno da Vult, que é o pó compacto 04 que eu tô usando. Vou fazer o contorno aqui. Eu gosto de contorno no nariz, mas nada muito forte, sabe? E eu gosto de dar uma esfumada com o meu próprio dedo. Pego o bronzer e já vou puxando ele pro contorno. Pra não ter aquela diferença. Então ele meio que vai ser um blush, sabe? Ele já tem uma cintilância. Vai ficar bem bonito. Passar um pouquinho aqui. Vai bem pouquinho. E eu vou passar o corretivo. Correto? Tô passando. Tô passando. Esqueci de passar. Eu vou passar o da Boca Rosa, que é o Peonia, que é o 02. Mas eu vou misturar ele com o 03. Você pode fazer isso. Então eu faço muito em atendimento. Então eu dou uns dois pontinhos aqui do 04, que é orquídea. E já venho com o mais claro, que é o Peonia. É só pra não ficar tão claro, sabe? E eu já vou dando um acabamento aqui, ó. Gosto muito desse corretivo, que ele tem alta cobertura. E ele segura bem, sabe? Aí só vou dando um retoque aqui, ó. Só pra não ficar aquela diferença. E eu puxo um pouquinho aqui o bronzer pra cá, pras têmporas. Aí se você descer muito, você pode passar a esponjinha úmida mesmo, sem produto. Pra tirar o produto que desceu demais, sabe? Por isso que eu selo a pele bem depois do contorno. Se acontecer isso, eu consigo arrumar. Agora eu vou selar. Eu vou usar o pó banana da Ruby Rose, que é o Fuse. Eu amo esse pó. Vocês sabem que eu sempre indico esse pó. Eu prefiro o pó banana na minha pele do que o pó translúcido. Mas se você gosta do pó translúcido, eu indico muito também o HD da Vult, que ele é muito maravilhoso também. E aí, gente, eu só vou tirar o excesso de pó aqui na minha pálpebra móvel. E vou deixar a camada de pó aqui embaixo. Porque se cair alguma sombra, não vai manchar a pele. Eu já vou polir isso aqui também. Polir aqui também. Agora vamos fazer o olho. O olho, o que eu quero fazer? Eu vou usar uma sombra só como base. Eu vou usar a Sweet da Clarice Special Day da Mari Saad, que é essa aqui. E aí eu já começo a marcar o meu côncavo. Eu vou fazer um esfumado simples mesmo. O que é um esfumado simples? Ele vai vir até aqui, quase dentro da parte interna do meu olho. E vou deixar um pouco mais intenso aqui, perto dos meus cílios. Então eu vou subir bem com essa sombra aqui, perto da sobrancelha. Mas não tem problema que a gente vai iluminar debaixo dela. Então eu vou fazer movimentos circulares, de dentro pra fora e de fora pra dentro. Pra deixar bem esfumado e movimentos de vai e vem. E esse é o esfumado. E aí a próxima sombra que eu vou pegar vai ser a paleta Nanny Shades. Vai ser as Gold. Que eu vou usar essa daqui. Opa, essa daqui. Minha paleta bem assim, velhinha. Bem destruída. Mas é importante que tem sombras maravilhosas. Eu vou depositar toda na minha pálpebra. Esse Gold. Ele é um dourado, só que ele não é tão claro. Ele é um pouco mais escuro. Então eu vou colocando toda na minha pálpebra móvel. Até aqui na parte externa. Vem com um pincel de esfumar. Vou pegando um pouquinho desse Gold. E vou esfumando as bordas. Assim vai tendo degradê com aquele marrom que eu passei. Eu vou usar o glitter agora. Que eu falei que ia ter glitter. Vou usar esse glitter aqui da Mari Saad. Que é o Citrine. Ele é um dourado. Pra combinar com esse clima de Natal. E aí eu vou aplicando aqui bem no centro. E aí com ele já molhado, eu já vou esfumando as bordas. Pra não ficar aquela coisa marcada, sabe? E aí o que tiver no pincel, eu já vou iluminar debaixo da sobrancelha. Eu passo só no centro da pálpebra. E vou subir até onde vem o côncavo. Mais ou menos aqui. E assim fica mais fácil de esfumar. Porque assim você consegue deixar mais suave, sabe? Então essa é uma dica que eu faço muito com sombra líquida. No centro vai ficar mais com glitter. E nas bordas vai ficar mais suave. Então essa é a intenção. E este é o olho, gente. O olho já tá 80% pronto. Só vou limpar aqui. Eu vou usar essa sombra aqui. Que é a Together. Da paleta Special Day. Ele é o marrom mais escuro da paleta. E eu vou fazer com um delineador mesmo. Um delineador não. Um delineado. Aí eu vou usar só isso de sombra. E pegar um pincel menor. E vou esfumar. Pegar um outro pincel de esfumar. E eu vou dando acabamento aqui, ó. Eu gosto de usar um pincel bem assim, fofinho. E dar mais acabamento. Aqui depois eu vou passar um pouquinho de pó. Que vai dar mais acabamento ainda. Para esse puxadinho. E aí. Eu vou pegar uma esponja mesmo. Sem produto. E vou dar acabamento aqui, ó. Vai ficar mais... Marcado esse esfumado. Eu vou usar a mesma sombra. Que eu usei no côncavo. Eu vou usar agora. Aqui embaixo. É só para dar uma corzinha. Eu vou usar uma sombra. Que é a Uno da Vult. Ela é ótima para fazer sobrancelha. Vou usar essa daqui. Ela é unitária. Quem não faz sobrancelha, né? Não limpa a sobrancelha, né? Como eu. O segredo de você deixar a sobrancelha assim, bem desenhada, é sempre puxar do começo para dentro da sobrancelha. Não acompanhar os pelos embaixo. Porque senão vai ficar muito grosso e não vai ficar bonito. Peteio a sobrancelha para esfumar. E Curvex. Para deixar os cílios bem curvados mesmo e ficar bem em pézinho assim. Que vai ficar muito bonito. Porque a gente não vai usar cílios postiço. Máscara de cílios eu estou usando da Eudora da Nina Secrets. Essas máscaras menores são as que mais alongam os meus cílios. Antes de passar a segunda camada de máscara, eu vou passar iluminador. Eu vou usar esse daqui da Mari Saad, que é o Ultra Shine. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui no queixo. Um pouquinho aqui debaixo da sobrancelha. Um retoque aqui. Eu vou usar o lápis da Mari Saad. Esse aqui é Baby Lips. Vou usar este gloss aqui, que é o Yes, I Do. Da Oceane e também da Mari Saad. Essa foi a proposta, gente. Uma proposta completamente diferente. Com um olho com glitter, mas com uma boca mais nude. Uma pele mais suave, mais hidratante. Com um bronzer. E eu espero muito que vocês tenham entendido todo o processo. E compartilhem, gente. Para aquela amiga que não sabe que maquiagem usar na véspera. Indiquem esse vídeo para ela. Que ela tem certeza que vai gostar muito. Isso vai me ajudar muito aqui no canal. Se inscrevam também. Comentem aqui o que vocês acharam dessa maquiagem. Comentem aqui o que vocês querem para os próximos vídeos. E um beijo. E até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.